A programação iniciou às 8 horas da manhã no Clube Recreativo Balsense. Na conferência serão apresentadas as propostas e metas do Plano Municipal de Cultura e será feita a eleição dos novos conselheiros para representar a sociedade, além de escolher quem participará do Fórum Estadual de Cultura, momento de muito aprendizado, exposição e apresentações. Os nossos artistas, mais uma vez, estão tendo a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, ter acesso à informação, porque a gente sabe que a cultura é viva, ela não pode simplesmente se resumir em festas, ela precisa de momentos como esses, de conhecimentos, para que eles possam ter acesso a editais, participar de processos licitatórios, então tudo isso é muito importante, então a gente está feliz. Para o ator André Coelho, participar da Conferência Municipal de Cultura é muito importante. A gente vive de arte, o circo, o teatro, a vida da gente, então todas essas políticas que estão refletindo sobre a nossa vida é de interesse da gente estar discutindo sobre isso, e a questão da cultura ultrapassa também a questão profissional da gente, ela está relacionada à identidade da população, então assim, essa construção que a gente está fazendo hoje é a construção da memória dessa cidade. Durante o evento serão abordados temas importantes aos artistas, como destaca a Secretária Municipal de Cultura. Hoje a gente vai falar sobre entender no Sistema Nacional de Cultura a Lei Aldeblanc 2, que foi uma conquista para a classe dos artistas, e a Lei Paulo Gustavo também. Além da palestra técnica, nós vamos ter a eleição do novo Conselho Municipal de Cultura e logo em seguida a eleição dos delegados municipais que vão participar do Fórum Estadual para ser formado o Conselho Estadual de Cultura. A cultura da nossa região é importante e deve ser muito valorizada, principalmente os artistas que foram prejudicados durante a pandemia. Fomos os primeiros a parar, né? Mas isso a gente está se controlando com a vacina, eu acho que é um momento que está se retomando devagarzinho, com os cuidados e com muito respeito à vida agora, né?